O Danny Boy, the past, the past... O que você está fazendo? Estou cantando. Cala essa boca e vai entrando, cara. Conheço você. Johnny Flanagan, do Santa Maria. É, eu me lembro. Você era um fedelho. É, e cresci. Sai logo daqui antes que eu perca a paciência. Vocês deviam ser muito amigos. DeMarco tem medo de fazer negócio cara a cara, é? O senhor DeMarco não quer se chatear com os cabeças oucas como vocês. Então ele deve estar louco de confiar 3 milhões de dólares em dinheiro a vocês. Fale comigo, Frank. Se liga, se liga. Está ficando feio aqui fora. Vamos agir logo. Seus idiotas! Animatos! Animatos! FALTICHE Polícia! Tudo bem? Tudo. Cadê o Frank? Frank! Dylan! Droga! Estragaram a minha jaqueta. Eu compro. Nem pense em se mexer. Pra trás! Pra trás, gente! Pra trás! Levanta! Você e eu vamos ter uma conversinha. Um dos homens do Dimarco fugiu. Fica aí no carro. Pega o carro! Pega o carro!